Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aqui, mais um vídeo, dando umas voltas aqui em Campinas e mostrando algumas fotos aqui para vocês aqui nas Amoreiras, não vou falar muito não, só vocês apreciarem um pouco aqui das ruas aqui de Campinas, São Paulo. Estão ao lado das Amoreiras, resolvendo os problemas aqui e resolvi fazer esse videozinho aqui para vocês, para mostrar um pouco aqui de Campinas. Olá, bom dia. Bom dia. De nada. E aí, pessoal, vamos embora lá. Uma voltinha aqui no Lador Verde. Tchau. 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 Está passando lá perto. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL